O Raimundo Vieira teve um problema de saúde há um tempo atrás e que por conta disso se apresentou uma mulher que disse que iria ajudá-lo. Ela garantiu que facilitaria um processo para que ele chegasse até o INSS e pudesse adquirir um benefício, enquanto ele estava doente e estava em recuperação. Essa mulher, segundo o Raimundo, era uma golpista e acabou aplicando um golpe onde ele teve um prejuízo de aproximadamente 5 mil reais. A partir de então, ele começou a cobrar desta mulher até o momento em que ela bloqueou. Hoje, ele não possui mais contato. Ele procurou então a delegacia de polícia civil para denunciar o caso, mas agora ele está cobrando de que aqui na delegacia não se esforçaram o suficiente para resolver o problema, para investigar esse caso. E ele revoltado disse o seguinte, eu vou tomar as medidas do meu jeito, mas vou comunicar à polícia. Ele está revoltado e gravou agora para a nossa reportagem. É o seguinte, eu já vim aqui uma vez, duas vezes, três vezes aqui na delegacia e agora eu vou resolver do meu jeito. Porque eu já pedi, já pedi, já tratei os meios legais, não resolveram nada por mim. Então, agora eu vou resolver do meu jeito. Porque eu tenho certeza, se fosse eu que tivesse feito algum crime, a polícia já tinha ido lá no meu local de trabalho, já tinha resolvido. Mas como é uma estelionatária, o nome dela é Rubenilda. Segundo, vamos voltar um pouco na história. Como que aconteceu esse crime? Está com um ano, mais ou menos, que eu estava doente, foi operado dos rins, dos dois rins. E essa mulher foi lá em casa, com uma conversa mansa, dizendo que ia conseguir um benefício para mim. E eu, pensando que ia receber esse benefício, dei cinco mil reais para ela. E ela não resolveu nada e sumiu agora. Você sabe o endereço, sabe onde ela mora, Remundo. Mesmo assim, até o momento, a polícia não tomou as providências. Não tomou as providências, nada. E agora eu tenho certeza que eu vou resolver do meu jeito. E eu tenho certeza que se eu resolver do meu jeito, a polícia vai atrás de mim. Você está comunicando à polícia que agora você vai encontrar uma alternativa de resolver da sua forma. Não, não é uma alternativa da minha forma. Porque não resolveram para mim, então eu vou resolver do meu jeito. Qual foi o valor do teu prejuízo? Cinco mil reais. E agora nada? Nada. Tenta conversar com ela, manda mensagem, nada. Não, me bloqueou agora. Continua aplicando golpe? E continua aplicando golpe aqui na cidade, aqui no município de Monte Alegre. Aproveitou do momento que você estava mais vulnerável, que era doente, Raimundo. Chegou assim do nada na sua casa. Olha, eu vou assim, né, eu entendo desse assunto, vou atravessar e vou resolver. Vou resolver para você e você vai, vou lhe encostar no INSS. Só que agora não, agora eu já estou trabalhando, graças a Deus.